Eu não aguento mais ter, sempre ter que refazer O chimarrão, chamei as prendas pra beber Melhor do que maconha, a nossa erva já deu onda Mas o que que aconteceu, che? Com essa bomba, tá entalado o bagual Gira a bomba, vai ter que refazer Que vergonha, magrão que não entende de mate Joga na grama, vai ter que refazer Que vergonha, magrão que não entende de mate Joga na grama, joga na grama, joga na grama Joga na grama, ei bagual Eu não aguento mais ter, sempre ter que refazer O chimarrão, chamei as prendas pra beber Melhor do que maconha, a nossa erva já deu onda O que que aconteceu, com essa bomba? Tá entalado o bagual, gira a bomba Vai ter que refazer Que vergonha, magrão que não entende de mate Joga na grama, é, joga na grama Joga na grama, é, joga na grama He he he, bagual Joga na grama, é, joga na grama, é, joga na grama Joga na grama, é, joga na grama, é, joga na grama Obrigado.